Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. TCE emite parecer prévio contrário à aprovação das contas da Prefeitura de Jusimeira. Já Matupá melhorou o desempenho em 2016 e o balanço de governo recebeu parecer prévio favorável à aprovação. A Prefeitura de Apiacás também teve as contas de governo apreciadas pelo Pleno. Os detalhes agora no TCE Notícias. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, em substituição legal, Conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, se reuniu com o governador Pedro Taques, no Palácio Paiaguas. Acompanhe. O encontro entre os poderes fortalece o bom relacionamento do governo do Estado com o Tribunal de Contas. Em nome do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, fazer uma visita de cortesia ao governador Pedro Taques, dizer que o tribunal vai desenvolver o seu trabalho, mas de uma maneira técnica, fazendo uma sintonia entre o governo do Estado e as câmaras técnicas do tribunal e dizer a ele que nós desejamos que o Estado saia de crises e que continue realmente fazendo um bom trabalho para a população do nosso Estado. Quero lhe agradecer a visita e dizer que, apesar do momento que Mato Grosso vive, as instituições devem funcionar e estão funcionando, independente de pessoas, não é isso? O princípio da continuidade do serviço público exige isso. Quero expressar ao Tribunal de Contas o meu respeito e a possibilidade de que nós estejamos juntos para construir um Mato Grosso melhor. E dizer que sou governador há dois anos e nove meses. Eu nunca, durante este período, recebi qualquer pedido não republicano do Tribunal de Contas. Sempre no sentido de melhorar a gestão do Estado. Nenhum conselheiro me pediu qualquer coisa que não seja republicana. Portanto, presidente, aqui o senhor tem um governador que respeita as instituições e tem certeza que o nosso Estado, para o bem do nosso povo, vai sair deste momento a que todos os Estados já passaram. Tenho desejo, a vossa excelência, uma administração profícua nesse momento e nós estamos prontos para catar as determinações do Tribunal de Contas. A Prefeitura de Jusimeira ultrapassou os gastos com o pessoal na gestão de 2016. Na análise das contas de governo do município, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso emitiu parecer prévio contrário à aprovação. Entenda. O relatório preliminar de auditoria indicou a presença de quatro irregularidades e após a apresentação da defesa, duas foram mantidas, sendo elas de natureza grave e gravíssima. No relatório, foi identificado que os gastos com o pessoal da Prefeitura de Jusimeira totalizaram um montante de R$ 15.553.000,00, correspondente a 55,18% da receita corrente líquida, não assegurando o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A defesa alegou que o imposto de renda, o pagamento de plantões médicos e incentivos aos servidores devem ser excluídos dos gastos com o pessoal. Mas a relatora do processo, a conselheira interina, Jaqueline Jacobsi, entendeu que mesmo o incentivo a servidores sendo retirado dos gastos, o município ainda ultrapassa o limite estabelecido por lei. Importa destacar que em consulta às contas anuais de governo do município de Jusimeira, exercício de 2015, constatei que o gasto com o pessoal do Poder Executivo já havia alcançado o patamar de 53,15% da receita corrente líquida e, embora estivesse abaixo do limite legal, estava acima do limite prudencial, que é de 51,30%. Esse fato já impunha ao gestor, naquele momento, que adotasse as medidas do artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante da situação das presentes contas, verifico que tais medidas não foram adotadas. Outra irregularidade constatada nas contas foi a contabilização incorreta das despesas com a substituição de servidores. Esse fato dificultou a aferição pelo Tribunal de Contas do total de gastos com o pessoal e do cumprimento ou não do limite legal, além de impedir a emissão de termos de alerta ao gestor durante o exercício de 2016. Já com relação aos limites constitucionais e legais nas áreas da saúde e educação, o município de Jusimeira respeitou os investimentos estabelecidos por lei. Mas, diante das duas irregularidades consideradas grave e gravíssima, a relatora votou pela emissão do parecer prévio contrário à aprovação das contas do município, impôs determinações. Voto pela emissão de parecer prévio contrário às contas anuais de governo da Prefeitura de Jusimeira, exercício 2016, responsabilidade do senhor Valdecir Luiz Colli, com as recomendações que constam na íntegra do voto. O Pleno ainda recomendou ao Poder Legislativo que determine ao chefe do Poder Executivo que observe o limite de gastos com o pessoal e contabilize a correta despesa referente à substituição de pessoal e ainda adote medidas para aperfeiçoar o planejamento e a execução das políticas públicas nas áreas da educação e saúde. Matupá conseguiu melhorar o desempenho em 2016 nas áreas de educação e saúde em comparação com os resultados apresentados em 2015. A Prefeitura recebeu o parecer prévio favorável à aprovação do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Confira. Apresentando melhoria nos índices, as contas anuais de governo da Prefeitura de Matupá receberam o parecer prévio favorável à aprovação. No período, as contas estavam sobre a gestão de Walter Mioto Ferreira. O desempenho em 2016 nas áreas de educação e saúde foram melhores em comparação com os resultados apresentados em 2015. Na educação, o município obteve a média 7,5, superior à de 2015, que foi 6,5. Na saúde, passou de 5 para 6. Outro destaque do município foi o índice de gestão fiscal. Matupá alcançou o resultado de 0,73, superior à média estadual, que é de 0,56, obtendo a nota B, classificada como boa gestão. Apesar da melhora no desempenho, foi recomendado ao chefe do Executivo Municipal que adote medidas para reverter as avaliações negativas dos resultados dos indicadores que apresentaram piora nas médias nacional e estadual. Com base nos fundamentos explicitados nos autos, acolho a manifestação ministerial e voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Matupá, exercício 2016, na gestão do Sr. Walter Mioto Ferreira, com recomendações conforme consta do voto integral. As contas de governo da Prefeitura de Apiacás também foram analisadas pelo Pleno do TCE e receberam parecer prévio favorável à aprovação. Veja os detalhes na reportagem. Isso porque a Prefeitura de Apiacás apresentou, durante o exercício de 2016, superávit na execução orçamentária na ordem de aproximadamente 3 milhões de reais, já que a receita arrecadada foi de quase 28 milhões e 900 mil e a despesa de 26 milhões de reais. Outro ponto positivo foi a disponibilidade financeira registrada, já que para cada um real de restos a pagar havia R$ 4,99. Os limites legais e constitucionais também foram respeitados em educação com 28,34%, já que o mínimo é de 25%, e em saúde com 25,27%, uma vez que o mínimo é de 15%. Nenhuma irregularidade foi encontrada no balanço e, por isso, essas contas receberam parecer prévio favorável à aprovação. Consoante o relatório de auditoria preliminar, não foi verificado qualquer ato ou fato irregular nas contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Apiacás referentes ao exercício de 2016, sob a gestão do Sr. Adalto José Zago. Destaco que os demonstrativos contábeis consignaram de forma adequada e satisfatória a posição financeira, orçamentária e patrimonial do município, sem qualquer inconsistência contábil, atendendo aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei nº 4.320, e dos princípios constitucionais da publicidade e da transparência dos atos administrativos, bem como dos demais princípios fundamentais que regem a administração pública. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. TCE Notícias Fiscal Obrigado.